Muito bem galera do site Ivi Notícias, hoje recebendo aqui a visita do técnico Douglas Ricardo, hoje técnico do Biratã, retornando a cidade de Viema por onde tudo começou, só que agora do outro lado, no banco dos visitantes. Tudo bem Douglas? Tudo bem, já já, é um prazer estar falando com vocês novamente. É, diferente né, do lado do visitante, não era o lado que eu estava acostumado, mas futebol é assim, e agora vamos estar aí do lado do visitante. Como é que foi Douglas, os preparativos esses dois dias aí, ontem segunda, hoje terça, para enfrentar o Ivinhema, o torcedor de Ivinhema, como é que está o coração? É mais é tentar recuperar os jogadores, porque não dá tempo de fazer nenhum treinamento, nenhum trabalho, é mais aquele trabalho de recuperação mesmo, e a gente está conversando com eles para escolher aqueles que estão em melhores condições, já que é jogar quarto, domingo não é fácil, a gente vem nessa sequência. Então vamos estar conversando com eles para estar escolhendo aqueles que estiverem em melhores condições para estar em campo. Não só o técnico Douglas Ricardo, mas Alex Cruz, Wesley, Rodrigo, outros jogadores. Como é que foi essa conversa durante esses dois dias aí que antecede essa partida aqui em Ivinhema, Douglas? Não, sabemos que é um jogo difícil, nós conhecemos bem aqui como que é, a dificuldade que é para o visitante jogar no Saraivão, e todos eles conhecem isso, nós sabemos, mas a gente confia também no nosso trabalho, que a equipe pode fazer um bom jogo, um grande jogo, e que lá na hora vença o melhor. Douglas me passou aí a informação, e essa informação já está circulando no Mato Grosso do Sul, perdeu um grande jogador, Rincon, um atacante que joga em qualquer time do Brasil, mas ganhou notiziu, você já tem a equipe, ou vai deixar para meia hora antes do jogo você fazer as últimas definições? Não, a equipe está definida, mas é claro que nós vamos divulgar meia hora antes, né? Até porque o adversário, nenhum adversário divulga também antes, então por que nós vamos divulgar, né? Então, meia hora antes a gente vai estar passando aí para a imprensa. Técnico Douglas Ricardo, visitando o site V Notícias e falando desse derby que vai movimentar o Caldeirão, quarta-feira, a partir das 20 horas. Técnico Douglas Ricardo, visitando o canal do 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 canal, Técnico Douglas Ricardo, visitando o canal do 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 canal Obrigado.